Você sabia que The Humanizer, o celebrado álbum do Black Sabbath, que trouxe de volta a banda Rony James Dill, por pouco, mas por muito pouco mesmo, não foi mais um álbum de Tony Martin, o cantor da banda nos anos 90? Você não sabe do que eu tô falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Meu nome é Eduardo de Souza e este é o Saba Blá Blá. Tudo começou no dia 28 de agosto de 1990, ao que tudo indica, no auditório Roy Wilkins, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Foi nesse dia que Gizzer Butler, o lendário baixista do Black Sabbath nos anos 70 e no início dos anos 80, fez uma participação especial no show da banda Dill. Isso mesmo, após 8 anos, Rony James Dill e Gizzer Butler estavam juntos mais uma vez. E o que aconteceu? Rolou aquela sinergia, rolou aquele arrepio na espinha, rolou aquele crush. Gizzer foi convidado pra subir no palco e encerrou a noite tocando Neon Nights. Mas se você quiser saber como que o Gizzer foi parar lá em Minnesota, eu te conto, mas na área de assinantes do canal. O importante agora é, após 8 anos, Gizzer Butler reencontrou Rony James Dill. Depois do show, eles foram tomar umas cervejas e tal, ficaram relembrando os bons tempos e falaram Porra, mano, bem que a gente podia voltar à velha formação. O Dill falou, porra, eu ia adorar isso. O Gizzer ficou espantado e falou, caralho, por mim fechou. Só que havia um pequeno problema, um pequenino problema, nem Gizzer Butler. E muito menos Rony James Dill faziam parte do Black Sabbath. O ano era 1990 e o que o Gizzer Butler chama de Black Sabbath do Tony Iommi estava em turnê na Europa, fazendo o lançamento do álbum Cheer. Depois de muitos anos batendo cabeça e trocando constantemente de informação, o Black Sabbath tinha encontrado um caminho sólido e confiante. E essa solidez e essa confiança passava pelo competente e esforçado Tony Martin e pelo lendário baterista Cosi Powell. E claro, sem contar com a presença constante e invisível de Geoff Nichols. É bem verdade que ali, em meados dos anos 90, o Black Sabbath havia desaparecido nos Estados Unidos. Por outro lado, o Tony Martin estava conseguindo conquistar os fãs da nova geração e eles estavam fazendo algum sucesso em alguns países da Europa. O Black Sabbath havia assinado o contrato com uma gravadora independente dos Estados Unidos, a IRS. Essa gravadora americana era muito pequena e a principal banda deles era o R.E.M. E o Black Sabbath era o outro grande nome desse selo. Só que eles não tinham uma entrada, nem uma estratégia muito forte de marketing ali nos Estados Unidos. Na Europa, o Black Sabbath se vendia com o Black Sabbath, mas para entrar no disputado mercado americano, a IRS não tinha muita força. A IRS tinha sido responsável pelos consistentes álbuns Hitler's Cross e Cheer, já com a dupla Cosi Powell e Tony Martin ao lado do Tony Iommi. Os três estavam capitaneando o Black Sabbath e fazendo a banda ressurgir das cinzas. Ali, no final dos anos 90, o baixista da banda era Neil Murray, que era amigo do Cosi Powell desde os tempos do Whitesnake. E foi assim, com o Black Sabbath estabilizado sedento, que Tony Iommi recebeu uma ligação do Gizzer Butler. O Gizzer ligou e falou E aí, Tony, beleza, cara? Beleza, Gizzer. O que você conta de bom? Olha, cara, eu precisava conversar com você pessoalmente. Rola a gente trocar uma ideia? Aí o Tony respondeu Olha, a gente tá aqui em turnê na Europa e tal, e a gente vai tocar em Londres, no Hammersmith Odeon, no dia 8 de setembro. Legal. Você não quer ir lá fazer uma participação especial nesse show? O Brian May vai tocar com a gente também. E aí, depois do show, a gente troca uma ideia. Aí o Gizzer respondeu Pode contar comigo, irmão. E foi nesse dia, 8 de setembro de 1990, que ele tocou uma ou duas músicas com o Black Sabbath ao vivo, e ele pôde conversar tranquilamente com Tony Iommi. Ele disse Tony, o Gil quer voltar. E eu também. Tony Iommi ficou muito feliz, porque, apesar de seus esforços de tentar reerguer e reestruturar a banda, Tony Iommi estava enfrentando graves dificuldades financeiras naquela época. Reconstruir a banda com Ronny James Dill e Gizzer ali no início dos anos 90, iria trazer muito mais visibilidade para o Black Sabbath. E, claro, muito mais grana. Foi só uma mosquinha colar lá na Warner, dizendo Ronny James Dill voltou para o Black Sabbath, que a Warner falou Nós vamos lançar o novo disco do Black Sabbath com Ronny James Dill aqui nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Tony Iommi, Gizzer Butler e Ronny James Dill se encontraram alguns dias depois lá na Inglaterra e trocaram a ideia. Foi um momento muito importante, afinal, eles precisavam aparar aquelas arestas da saída do Ronny James Dill da banda no final de 1982, na época da produção do álbum Live Evil. E, por incrível que pareça, apesar da tensão no ar e da batalha de egos, o encontro foi muito bem sucedido. Tony Iommi falou Dill, você está na banda. Com Gizzer, a situação era muito simples. Desde sempre, em qualquer momento, o Tony Iommi falou O Gizzer Butler é o baixista do Black Sabbath. Ele entra e sai a hora que ele quiser. Ele disse Gizzer, o lugar é seu. O lugar sempre foi seu. Os três estavam muito felizes com essa resolução. E o Dill falou assim Olha, o Simon Wright, ele era baterista do ACDC, ele estava tocando comigo lá na banda Dill. É um cara muito bom para tocar bateria aqui com a gente no Sabbath. Eu acho que ele é o nome certo. Mas aí o Tony Iommi bateu o pé e falou O Black Sabbath já tem um baterista. E o nome dele é Cosi Power. É muito importante dizer que o Tony considerava que ele recuperou a alegria de tocar quando o Cosi entrou na banda. Porque ele estava tocando com uma galera muito mais jovem, uns caras que ele não sabia de onde vinha. Ele falou Porra, eu pisei na lama, eu estava lá na Arca de Noé, eu via o Dilúvio chegar. Esses moleques chegaram agora de avião e estão no Black Sabbath. Dizem que todo mundo está no Black Sabbath. Eu construí essa porra sozinho. Sozinho não, né? Junto com o Ozzy, com o Bill e com o Gizzer, claro. Estou carregando o nome do Black Sabbath nas costas. Esses caras aqui, esses moleques aí chegaram. Também são do Black Sabbath? Porra, isso é meio pesado pra mim. Apesar dele estar carregando o Black Sabbath com esses moleques e se divertindo e conhecendo e atualizando o som do Black Sabbath, modernizando o som do Black Sabbath, pegando novas influências, ele achava meio injusto uns caras de vinte e poucos anos se juntar na banda do Black Sabbath, que era uma banda histórica e tal. E quando o Cosi chegou, ele recuperou aquele sentimento. Porque ele falava que um dos principais problemas de sair com uma banda mais jovem é que ele falava porra, você lembra de tal coisa? Daí o cara falou pô, eu nem tinha nascido nessa época. E com o Cosi não. O Cosi conhecia o Black Sabbath, conhecia o Tony Iommi, conhecia o Gizzer desde os anos 70. Eles eram amigos ali. O Cosi conta que ele saia no rolê lá em Birmingham com o pessoal do Black Sabbath, com o Robert Plant, que também estava ali em Birmingham e tal. E que eles eram todos amigos, eram da mesma turma. Sem contar que o Tony Iommi tinha convidado o Cosi pra entrar na banda várias vezes. Sempre que vagava o lugar de baterista, a primeira pessoa que o Tony Iommi chamava era o Cosi. E quis o destino que Cosi Pau estivesse livre ali no final de 87, no começo de 88, quando o Tony Iommi tinha assinado com a IRS, e ele chamou o Cosi pra entrar na banda. E o Cosi aceitou de pronto, né? Ele tinha saído do Whitesnake, não estava fazendo nenhum trabalho grande, e ele aceitou. E quando ele entrou na banda, ele deu 100% dele. E o Tony Iommi ficou muito feliz, porque ele encontrou um cara que era da mesma época, que tinha vivido as mesmas histórias, que tinha tocado nos mesmos botecos, que tinha pisado na lama, que tinha visto a Arca de Noé, e que tinha acompanhado o dilúvio. O Tony Iommi, ele é um cara que não sabe lidar muito bem com o lado pessoal. Ele não tem uma sensibilidade pra ser um gerente de pessoas. Ele é um cara um pouco frio, um pouco fechado e tal. Ele é um cara bom de trabalhar em grupo, ele gosta de fazer as pegadinhas, gosta de fazer piada, fazer a galera rir e tudo mais. Mas na hora de ter aquela conversa próxima, de bater a mão no ombro, e falar, ô cara, chega aqui, vamos trocar uma ideia. Tony Iommi não é esse cara. Tony Iommi é um cara meio frio, e ele quer resolver logo as coisas. Ele não tem essa sensibilidade pra trocar ideia com os caras e explicar a situação. E isso é um fato histórico. Você vê no caso do Ozzy, na saída do Ozzy, quem teve que dar a notícia de que ele tava fora da banda foi o Bill Ward. No caso do Dio, foi a mesma coisa. Quem teve que dar a notícia que o Dio tava fora foi o Gizzer Butler. Mesmo que o Tony Iommi decida e influencia as pessoas aceitarem e acatarem seu voto, na hora de dar a notícia, ele não é essa pessoa, porque ele não tem muita sensibilidade, ele não tem muito jeito, ele não tem essa sabedoria emocional de falar, ô meu amigo, pô, foi mal, tal, não sei o que lá. Ele resolve as coisas e vai pra frente. No caso do Tony Martin, foi bastante complicado. Ali no final da turnê de divulgação do Tier, o Tony Martin já sabia mais ou menos a programação da banda pro próximo ano, porque eles iam gravar o terceiro álbum pra ser lançado pelo selo da IRS, que fazia parte do contrato. E o Tony Martin sabia que a partir do dia tal eles iam se encontrar e começar a ensaiar e compor as novas músicas pro álbum que eles pretendiam lançar ali no final de 91, começo de 92. E ninguém falou pro Tony Martin que o Dio estava na banda. O Tony Martin tava lá escrevendo música, pegando algumas ideias, trabalhando em algumas composições e tal. Quando, faltando um dia ou dois pra ele ir pro ensaio, ele recebe uma ligação do Albert Chapman, empresário dele, amigo de infância do Tony Home, que eu já contei a história dele aqui, falando, cara, é o seguinte, o ensaio vai ser tal hora em tal lugar, mas você não pode ir. O Tony Martin ficou sem reação, falou, o quê? Como assim? Não, é porque o Dio voltou e eles não estão precisando de você agora. O Tony Martin ficou meio chocado, ele falou, ficou sem reação ali, ficou, falou, caralho, porra, os caras esperam, eu me preparei aqui pra trabalhar nesse terceiro álbum e agora, assim, em cima da hora, os caras me falam que eu não posso ir pro estúdio? Ah, e agora eu vou fazer o quê? Sei lá, vou fazer um álbum solo. Com o Tony Martin fora, Tony Iommi, Gizzer Butler, Ron James Dill e Cosy Powell se reuniram pra começar a compor as músicas do próximo álbum, mas tinha um pequeno problema, Ron James Dill odiava Cosy Powell. O motivo desse ódio, a gente não sabe. Tem algumas especulações, eu vou deixar pra contar ali no clube de membros, porque pra esse vídeo não ficar muito comprido. O importante aqui é você saber que Cosy Powell e Ron James Dill trabalharam juntos no Rainbow e por algum motivo eles se odiavam. O motivo oficial que o Dill falou pra imprensa é que ele achava que o estilo do Cosy não combinava com o estilo do Black Sabbath. Mas, como eu contei pra vocês ali, o Tony Iommi já tinha uma relação bastante forte com o Cosy tocando bateria e falava o cara ajudou a reerguer, ele que fez voltar a sentir tesão de tocar, de tocar no palco, de fazer turnê e tudo mais. Eu não vou dispensar o cara, o cara é meu amigo, o cara é gente fina, o cara tava comigo lá, pisando na lama. Ele é o baterista do Black Sabbath, não tem jeito. E o Dill, o Dill teve que aceitar. Desde o início, quando eles começaram a tocar, rolou muita tensão ali, porque o Dill ficava falando pro Tony, ó, falei, esse baterista aí, ó, é uma merda, não tem nada a ver com o São do Sabá. E o Cosy, que era um cara de grupo, um cara de, tipo, porra, você tá comigo, você tá comigo mesmo, ele adorava o Tony Martin. Inclusive, ele tinha chamado o Tony Martin pra trabalhar com ele em outros projetos fora do Black Sabbath. Ele gostava muito do Tony Martin, por causa da voz do Tony Martin, por causa da dedicação do Tony Martin, e principalmente, porque o Tony Martin era um cara legal de se trabalhar, era um cara gente boa, um cara que ouvia, que respeitava, não era um cara de conflito, que era o que tava acontecendo com o Ronny James Dill. Enquanto o Ronny James Dill ficava buzinando na orelha do Tony Iommi, falando, porra, mano, esse baterista aí não tem nada a ver com o Black Sabbath, mano, se fosse outro baterista a gente já tinha resolvido tudo aqui, esse cara aí é um bosta. E o Cosy Paul ficava do outro lado, falando, porra, esse cara aí não tá rolando pro Black Sabbath, esse cara aí é só problema, é só confusão, o cara tem um ego ali do tamanho, ele é baixinho, mas tem um ego do tamanho do universo, esse cara aí não dá certo trabalhar com ele, não, você tem que chamar o Tony Martin de volta, mano, o Tony Martin é firmeza, o Tony Martin é trabalho duro, o Tony Martin não tem problema com o ego, o cara, ó, trabalhador, o cara, esse cara assim, é a cara do Black Sabbath. E o Tony Iommi ficava ali meio vendido, mas, como o Dill mesmo fala, se você tá num momento, tá numa banda e tá rolando uma tensão, você tem que trabalhar essa tensão musicalmente, você tem que ter a habilidade de trabalhar essa tensão pra produzir algo muito poderoso, e era o que tava acontecendo, então, apesar das dificuldades que estavam rolando, Tony Iommi tava gostando do resultado ali, ele só tava temeroso porque o Cosi Powell ameaçou socar o Ronnie James Dill, ele sabia que se isso acontecesse, o Dill nunca mais voltaria a... E por causa desse temor, e por causa do Cosi Powell buzinando na orelha do Tony Iommi, Tony Iommi, um dia, dois meses após o ponto zero, pegou o telefone e ligou pra quem? Ligou pra quem? Pra quem que ligou? Ligou pro Tony Martin, Tony, é o seguinte, as coisas não tão funcionando com o Ronnie James Dill, você não quer vir aqui no estúdio pra gente trocar uma ideia, tal, não sei o que? Aí o Tony Martin falou, porra, obrigado Tony, Iommi, obrigado Tony Iommi, mas, é o seguinte, cara, eu tô agora muito ocupado, eu tô trabalhando num disco solo, e inclusive já assinei contrato com a Polidor pra lançar meu disco solo, chamado Back Where I Belong, e tô produzindo, tô chamando os caras, o Neil Murray vai tocar comigo, o Brian May vai tocar comigo, toda essa galera que eu conheci durante o tempo do Sabá vai tocar no meu álbum, e meu foco agora é esse, não posso largar os caras na mão, não posso largar a Polidor na mão, porque eu já assinei o contrato. Aí o Tony Iommi falou, tá, beleza, fica tranquilo que eu vou tentar apaziguar aqui a situação. E eles continuavam na Inglaterra, continuava aquele clima de tensão, e Cozzi e Dill tretando direto, e um desafiando o outro, naquele esquema, e as coisas não fluíam. Tony Iommi também deu aquela forçada no Dill pedindo pra ele escrever outras coisas, que não falasse só de Rainbow, de dragões, arco-íris, do mundo fantástico. O Gizer veio com aquela proposta do The Humanizer, que é sobre tecnologia, era uma época que a internet tava apenas começando, e ele já tinha essa visão de inteligência artificial, de escravidão que as pessoas poderiam sentir do computador e da tecnologia e tal. O conceito do álbum foi muito bacana e o Dill adorou essa ideia e começou a trabalhar as letras nesse sentido e pela primeira vez também o Gizer Butler tava contribuindo na parte musical. Na época que o Gizer tava na banda o Tony Iommi fazia todos os riffs, criava todos os riffs, mas agora não. O Gizer tava muito mais experiente, tava muito mais consciente, trazia os riffs, mostrava pro Dill, mostrava pro Tony Iommi, então tava um processo criativo muito interessante. O único problema era essa treta entre Dill e Cosi Powell. Mas o que aconteceu? Aconteceu que após seis meses do ponto zero, Ronnie James Dill disse eu não aguento mais, cara, isso aqui não vai dar certo, tô indo embora. Pegou suas malas e foi direto pra Los Angeles, onde ele morava com sua esposa Wendy. Então a Naomi ficou ali que nem o John Travolta, sem saber o que fazer, mas ele sabia o que fazer. Ele pegou o telefone e ligou pro Tony Martin. O detalhe mais importante de todos é que em nenhum momento o Tony Martin foi demitido da banda. Só falaram pra ele não aparecer nos ensaios. E foi aí que o Tony Iommi ligou pro Tony Martin, falou Ô Tony, é o seguinte, o Dill foi embora, cola aí, porque a gente tem pouco prazo pra entregar esse disco e as coisas não rolaram. Eu preciso de você, agora. E o que aconteceu? O Tony Martin já tinha gravado as músicas do disco Back Where I Belong, tava só na fase de produção, de pós-produção, falou Beleza, eu já gravei as músicas do meu álbum solo, agora eu vou colar lá no Sabá e ver o que que tá pegando. O Tony Martin chegou, o Cosi Power ficou muito feliz, porque como eu disse, o Cosi adorava o Tony Martin. O Tony Iommi mostrou as músicas, o Guilherme mostrou as músicas, o Tony Martin falou porra, isso é maravilhoso, mas eu não posso cantar uma linha sequer do Ronnie James Dill, não posso ter a melodia do Ronnie James Dill, vou ter que retrabalhar tudo, vou ter que refazer tudo. aí eles ensaiaram ali, fizeram uns dois, três ensaios, o Tony Martin falou, levou um monte de fita pra casa, levou todas as músicas pra casa, ficou ouvindo lá, e falou, beleza, eu consigo fazer, mas eu preciso de tempo. E o Tony Iommi falou, nós não temos tempo, meu amigo, você precisa entregar isso aqui rapidinho, porque a IRS já tá me cobrando, a Warner tá cobrando a gente mostrar mais música, tá cobrando trabalho, eu preciso entregar esse disco, a Warner tá aqui no meu pescoço, e a IRS também. Aí o Tony Martin falou, cara, se você tá com pressa, você tem que chamar o melhor, chamar Ronnie James Dill de volta, ele já tá com metade do trabalho andado. Aí o que aconteceu? Tony Iommi e Gizer Butler falaram, pô, Dill volta, tá não sei o que lá, não sei o que. E claro, se você já ouviu o Devo Manais, a gente não sabe que o Dill voltou, mas você sabe quem resolveu essa situação? Quem resolveu essa situação? Quem resolveu a situação entre Ronnie James Dill e Cosby Powell? Foi quem? Foi quem? Foi o destino. Enquanto o Ronnie James Dill estava lá nos Estados Unidos, pensando em falar, porra, que foda-se o Black Sabbath, eu vou voltar com a minha banda solo mesmo, e pau no cu desse, porque eu não aguento esse Cosby Powell, esse cara não, tá atravessado aqui na minha garganta, não quero mais trabalhar com esse cara. Eles ficam com o Cosby Powell, eu entendo, eles ficam com o Cosby lá, e foda-se. Mas aí o destino entrou em ação. Cosby Powell, que era um cara que amava a velocidade, amava andar de carro, ele tinha participado da Fórmula Ford, alguma coisa assim, quando ele era mais jovem, ele quase se profissionalizou como piloto, então ele andava, ele amava a velocidade, ele andava com carros super velozes, com motos super velozes, e ele amava andar com um cavalo, e ele tinha um cavalo que ele adorava muito, e durante uma cavalgada com esse cavalo, o cavalo teve um ataque cardíaco, e morreu. E na hora que o cavalo caiu, ele quebrou o fêmur do Cosby Powell. E quando isso aconteceu, alguns médicos disseram, mano, médicos disseram, alguns médicos disseram, Cosby, você não vai voltar a andar, cara, você tem que se preparar pra isso. Ou seja, ele estava de morro, ele não podia sequer andar, e o que dizer, tocar a bateria com o fêmur quebrado. Foi assim que o destino resolveu o impasse para o Tony Iommi. Cosby Powell, finalmente, estava fora do Black Sabbath. E o que aconteceu? Aconteceu que o Dio falou, porra, beleza, se o Cosby está fora, eu estou dentro. e por que a gente não chama o Vini, que refaz daquela formação maravilhosa ali, do Mob Rules? O Tony Iommi falou, fechado. Eles ligaram para o Vini Epps e falaram, ó, Vini, estão precisando de você. E o Vini Epps, como é um cara, gente boa, maravilhoso, meu amigo, amigão do peito, falou, claro, pode contar comigo. e ele foi voando lá para a Inglaterra, eles alugaram uma casa para o Ron e James Dio e para o Vini Epps morarem juntos ali no tempo da produção, eles tinham pouco tempo para produzir o álbum e tudo fluiu muito rapidamente. Eles, segundo o Vini Epps, quando ele chegou só tinham três músicas prontas, após seis meses de trabalho, em algumas poucas semanas eles já fizeram as sete músicas que completariam o álbum e já entraram no estúdio para gravar e no final acabou dando tudo certo. Tony Iommi, Ron e James Dio, Vini Epps e Gisler Butler lançaram The Humanizer, um dos melhores álbuns do Black Sabbath em todos os países. Opa, peraí, eu falei que foi um final feliz, mas não foi um final feliz nem para o Cosi Powell e muito menos para o Tony Martin. O Cosi ficou muito chateado com o Tony Iommi, com os caras do Sabbath e demorou um tempo até eles fazerem as pazes. E o Tony Martin ele acabou se ferrando com o pessoal da Polydor. O pessoal da Polydor soube que o Tony Martin entre aspas estava voltando para o Black Sabbath e os caras ficaram muito putos, cancelaram toda a estratégia de Martin, cancelaram todos os planos que eles tinham para o lançamento do álbum. Eles fizeram o lançamento do álbum, mas não fizeram divulgação nenhuma e o álbum acabou flopando. Agora sim, segue a vinheta. Legal essa história, né? Por pouco mesmo, The Humanizer não tem Cosi Powell e Tony Martin. Tony Martin falou que ele tem algumas gravações, que eles chegaram a fazer algumas demos ali e tal, mas eu nunca vi nenhum desses materiais, nenhuma das músicas do The Humanizer na voz do Tony Martin. Se você ouviu, já ouviu falar ou teve acesso a essas demos aí, manda aí um link, sei lá, deixa uma mensagem aí para a gente. E no mais, é aquilo que você já sabe de cor. Se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar no rolê, faz um comentário aí para dizer o que você acha dessa história, se você sabia, se você sabia que o Tony Martin quase foi o vocalista do The Humanizer e diz aí também se você gosta desse álbum. Valeu e a gente se encontra numa próxima. Tá, agora sim já tem um clique. Deixa eu parar o vídeo porque senão fica muito longo. Caralho, vai ter quanto ainda.